Dá uma olhada na chuvinha Dá uma olhada no meu dedo Lando tá azul Como é que vocês estão pessoal? Tudo certo? Por aqui tudo certo, daquele jeito Hoje, pra mim é uma segunda-feira, não sei que dia vai ser pra vocês aí Mas amanheceu, amanheceu não Desde sábado chovendo Dá uma olhada aí Chuva e chuva e chuva e chuva e chuva e chuva e a previsão é mais amanhã chovendo E a minha graminha aqui ó Tá bonita Nada a ver né A lenha grama, isso é a tal de Tiririca Pra dar uma limpa no terreno que vocês viram Ele limpou pra lá, pode ver que tá Ajeitadinho, mas essa aqui, depois que o homem foi embora Já parece que cresceu mais ainda Faz parte Vamos lá O que que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Na semana passada, na sexta-feira Nossa, foi na quinta Foi na quinta que a gente deixou pronta aqui né Soldado, foi soldado na sexta né É, na sexta-feira a gente Na sexta-feira né Na quinta a gente ponteou as peças aqui todas né Todas essas peças aqui pra fazer o aumento ativo da máquina né E na sexta E na sexta a gente soldou essa parte aqui Toda soldada Foi soldado por isso aqui Foi também fixado na quinta ainda acho, na quarta Não sei essa Essa Esse perfil de alumínio na lateral aqui É Foi Já vai tirar Já vai tirar Essa peça aqui Já foi feito um remendo aqui Um remendo entre aspas né Foi feito uma solda aqui Tinha dois buracos aqui A gente fechou Já foi parafusado Já foi feito as furações aqui pra fixar Com o parafuso M5 Aqui já foi feito essas Essas furações aqui pra fixar o pórtico na lateral da máquina É O que mais que já foi feito nesse equipamento Tinha um adesivo grande aqui na frente Foi retirado pra retirar o adesivo Tivemos que tirar toda a tinta Porque o adesivo era de boa qualidade né Não tinha jeito de tirar Tivemos que tirar toda a tinta Aqui foi feita essa emenda aqui também Né A peça que vai aqui Que já foi retirada também Da esteira porta a cabo Já foi feita também Então foi trabalhadinho Até que foi bem trabalhadinho Né O negócio foi puxado Ah o Clodoaldo esqueceu de fazer Opa O Clodoaldo esqueceu de fazer umas Umas furações aqui Nessa peça aqui Essas duas peças das laterais Deixa eu ver se foi marcado pelo menos né Se não foi marcado ferrou Acho que marcado foi Foi nada Ah foi sim ali Fou marcado no laser então Agora vamos Vamos fazer Vocês vão ver nesse vídeo já A gente fazendo essa furação E fazendo rosca e E a maquininha está indo para os Finalmente né Acho que mais Ah tem que fazer ainda aqui a Nessa peça aqui Tem que fazer as furações do Das guias Do eixo X E aí vai para a pintura Tem muito mais para fazer não Tem o totem Ah tem o totem que está aqui Verdade Vamos ver se fizemos esse totem hoje já né Talvez nesse vídeo já Talvez fazer um vídeo só Talvez fazer Fazer um vídeo exclusivo só sobre esse totem aqui também Pode ser E é isso E é isso povo Ah Nosso robô está ali paradinho É Eu acho que é isso Não tem muito para falar nesse momento Tá Então essa introduçãozinha aí Primeira Essa primeira introdução aí Agora vamos fazer Mostrar para vocês A gente fazendo alguns trabalhinhos aí E eu já venho para encerrar Então no vídeo de hoje É bem provável que vocês vejam A gente furando aquela peça lá e fazendo rosca Que foi esquecido de fazer Eu esqueci E fazendo rosca Nessa peça aqui Fazendo rosca no eixo X aqui Ah Vocês vão acompanhar Já tem acompanhado né Que nós temos sofrido bem menos agora Com aquele pórtico ali Não tem nem explicação né Da diferença que está A gente trabalhar com essa Com esse pórtico aqui Não faz mais força Isso vocês não tem ideia Da quantia que é boa Né Martins? Isso aí Beleza? Já voltamos aí Tchau 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 Pessoal, então enquanto o Clodoaldo faz as furações lá, eu vou soltar essa guia aqui, eu vou soltar essa guia aqui desse perfil, aqui tem os parafusinhos, vou soltar essa guia do perfil, que essa guia vai ser utilizada lá naquele eixo lá, que é o eixo X da máquina, certo? Então eu vou soltar aqui, não vou filmar para vocês, mas é basicamente soltar esses parafusos aqui, na época foi usado uns parafusos Philips, dá para ver ali, os parafusos Philips que não me recordo o motivo, foi utilizado, provavelmente o fornecedor não tinha os parafusos corretos na época, correto não, correto esse também é, só que é muito mais trabalhoso, não vale a pena, não consegue dar o torque adequado e é mais complicadinho. Então eu vou remover eles aqui rapidinho e daqui a pouco eu mostro para vocês já fora do perfil, beleza? Pessoal, então aqui ó, estava tirando os parafusos, como sempre né, sempre tem aquela questão né, aquele negócio que parece que vai ser fácil né, o nono parafuso aqui, não sei se foi na hora de colocar ele, ou se foi tentado apertar alguma vez, ele estava, ele estava com a cabeça redonda, já não, não pega a chave, não pega nada, agora vamos tentar, vamos tentar tirar, tirar ele, é, qual que é a ferramenta que vai ser usada aí, o que você acha? Não é esse o parafuso aqui ó, não sei se vai dar foto, ali, esse cara ali, pode ver que os outros ó, tem a fenda certinho, esse parafuso não é para isso né, como a gente na época fez errado, não vamos cobrir o sol com a peneira, como diz o pessoal né, eu até comentei que eu não lembro se por que que foi usado, acho que não tinha parafuso na época, aqui em doisinhos, não me recordo, mas ele não solta, não tem que fazer, para de tremer a câmera, aí, nós temos essa ferramenta aqui ó, só deixa a câmera parar, deixa eu ligar ela de volta para parar de tremer, eita, está indo? Então pessoal, nós temos essa ferramenta aqui, que é um saca parafuso né, que serve para que, quando você quebra um parafuso, ou quando você precisa fazer esse tipo de serviço, você faz a furação ali com uma broca, e daí na sequência, você vira ele ao contrário, e aí ele vai sacar fora, vamos ver se vai dar certo, ele é, ele é uma, como se fosse uma rosca esquerda, na verdade é uma rosca esquerda né, que você vai, é, girando ele ao contrário, ele vai, fazendo rosca na peça, entrando no parafuso, e tirando ele ao mesmo tempo. Primeiro eu vou ter que furar ele aqui, porque ele não entrou, faz um curo maior, tipo parafuso. ver se agora pega, pegou, 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 a peça, mas eu tive a impressão, que ele cortou a cabeça, ele já não cortou a cabeça, não dá, não? não, soltou, ah, simples assim, ou seja, com a ferramenta certa, você faz qualquer coisa, mostra aí como ficou, arrancou fora, ele entra né, ele trava, agora é para soltar essa qualidade, travou ali, e arrancou fora, uma coisa que estava quase impossível de tirar, agora, agora está tudo solto, beleza? Já voltamos aí pessoal. Quer sujar a lente aí? Ó, ó pessoal, então está solta aqui a guia, fácil de tirar, ó, ela vai saindo, vai soltando as, as porca martelo, porca T, só ir puxando ela vai saindo, daí aqui eu vou soltando elas para, para guardar, para, para utilizar com outro parafuso, tá funcionando para fazer? Tá, mais fácil aqui assim, simples assim, beleza? Não tem nem graça, listo, ó, fácil, beleza? Já voltamos aí pessoal, se tivesse quebrado, se tivesse quebrado, não dava nada, né? O que? Se tivesse quebrado, também não dava nada, o cara pediu o que? 150 reais, no jogo de macho? É, macho de ouro, e nem era de ouro ainda, não, e nem era o macho máquina, opa, e por que você está sofrendo com o macho manual, e tu não tem parafusadeira? Pessoal, é assim, o Pix para vocês mandarem dinheiro para nós comprarmos a parafusadeira, pode mandar no meu pessoal, Não, mandando no meu, mandando no meu pessoal, vou colocar a empresa nessa brincadeira, nossa parafusadeira, ó, não está aguentando mais, olha como ela está forte, está forte, que não está aguentando nem, então, se foi, aquela historinha aqui, lembra que era facina e fazer rosto? Acabou, e aí a gente foi ver uma melhorzinha, com motor brushless, né, o amigo, vale a pena, vale a pena, se você depositar no piso, vale a pena, já já, nós vamos, vamos adquirir uma, não tem jeito, não tem como escapar, tem como fazer, vou passar a tarde inteira, mas o rosco aqui, enquanto foram, parafusadeira, era que, meia hora, nunca, não dá meia hora de trabalho, bem trabalhado, meia hora, assim, parando de tomar uma água, né, assim, alguma, até, deixa nos comentários, aí, você que faz esse tipo de trabalho, qual marca, vocês recomendam, para, para gente adquirir, uma parafusadeira, tem que ser, um claro quesito nosso, brushless, né, é, brushless, e, o restante, vocês definem, vocês tem mais experiência, que nós, definam aí, o que que a gente deve, adquirir, tem a rosqueadeira, também, né, mas aquela, lá, é outra pegada, né, 11 mil, 11, 11, 12 mil, né, então, assim, se vocês quiserem, fazer uma doação, também, eu aceito, me chama, nos comentários, aí, que eu passo o endereço, para vocês mandar, brincadeira, mas é isso, vamos estar trabalhando, conforme dá, é de dar sono, não é ruim, é chato, não é ruim, mas, se desse para não fazer, não fazia, é, é, vamos ver, será que todo mundo, já viu, como que é feito, rosca nas peças, no método antigo, no método da, tempo das pedras, das cavernas, é, estava quase vindo, daí, resolveu que não ia mais, estava quase fundo, acabou no fundo, na verdade, a gente fala, que é do tempo das pedras, mas isso aí, é atual, é usado, muito hoje, em todo, em qualquer lugar, tornearia, vixi, em tudo, né, é o processo, né, é, normalmente, é feito assim, salvo, quando dá para utilizar, a ferramenta, né, rosqueadeira, ou parafusadeira, né, tem lugar apertado, tem lugar que não tem como, daí tem que ser, no, no desandador mesmo, mas, eu não tinha um nome melhor, para os caras, dar para você, para você treinar, desandador, desandador, meu Deus, os caras, tem umas ideias, né, é, também, também vai dar o nome, segurador de macho, de rosca, é, vai saber, se ele fala em inglês, como é em inglês, é, desandador em inglês, desandador, 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 acho que ia montar um curso em inglês, né, nem que fosse para nós ser o dono, né, tipo, o wizard, o camarada lá, que esqueceu o nome agora, que só são dono, ah, mas eles falam inglês também, mas eles falam, mas quando eles montaram, eles não falavam nada, não falavam nem a palavra, não falavam em inglês, porque eles falam, é, tu vai acabar ficando bom nesse negócio, faz quanto, 20 anos que já, aprendeu a fazer isso aí, 99, 99, 2009, mas daí, de 99, os machinhos eram de pedra, 99, você já era velho, tio, eu não, eu não, não era velho, mas já tinha, quanta? 99, eu estava quase fazendo, meus, dois, dois anos, não, 12 anos, 11, 11, mas vem cantar para frente, e vem querer falar dos outros, hein, é, mas nessa época, em 99, tinha gente casando já, não, tinha gente casado já, ah, é verdade, nessas épocas assim, já estava casado, né, já estava, já estava, com a dona, a Andrea, dona, a Andrea, e eu não tenho nada a ver, tem só mais um rastinho de furinhos para fazer, podia colocar, podia colocar aquele bicho lá, fazer rosca, né, aqui lá não faz, não faz, porque não faz ensinado ele, mas nós vamos domar ele, pegar uma, a suiteira bem boa, domar o bicho, melhor, fazer os furos, e fazer rosca, já voltamos pessoal, é pessoal, hoje foi puxadinho, hoje foi bom o negócio, quando é corrida é bom, se é verdade ou não, mas, encerramos então, aquilo que eu prometi no começo do vídeo, o que foi que eu prometi, que a gente ia fazer rosca, naquela, é, furar aquelas peças lá, que eu havia esquecido de furar, aqui, que vocês acompanharam, ah, para não, para não mentir, né, para não ficar tão feio, eu queria fazer rosca aqui, nesses dois furos aqui, nesses furos aqui, e não fiz ainda, mas, furado já está, essa peça do eixo X aqui, acabei de terminar, todas as roscas, né, aqui, de fazer todas as roscas, tudo certo, é, e é isso, conforme, prometido, feito, essa parte, pedir para vocês, curtir, compartilhar o vídeo, mandar para o, para o amigo aí, que, gosta desse tipo de conteúdo, manda no grupo da família também, mas, lá, de repente, tem alguém que gosta desse tipo de conteúdo, e a gente está aqui para, não para ensinar ninguém, mas, para passar, um pouquinho do que a gente sabe, ensinar, não é uma coisa legal, né, não esquecer, curtir, compartilhar, mandar para o amigo, mandar para todo mundo aí, como, repetindo lá da índice, sempre, né, e é isso, e não esquecer também, de olhar a ponta do dedo, se você não curtir, não compartilhar, vai ficar a ponta azul, quase igual a minha, assim, vai ficando azul, e cai a ponta do dedo, aí, aí, bicho feio, aí, bicho feio, e cai, já vi cair, beleza, abraço, até mais, e aí,